O objetivo é reduzir os focos de mosquito do Aedes aegypti. A prefeitura vai entrar em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, a saúde com os agentes, várias pessoas vão ajudar na limpeza dos terrenos baldios, que foi verificado que não está sendo cuidado pelo proprietário. E daí a gente se reuniu e eles se dispuseram a fazer essa limpeza, o secretário vai fazer essa limpeza onde o terreno está crítico, está com a situação de desabandono. E, posteriormente, vai ser discutida a possibilidade de ocorrer alguma infração contra esse proprietário. Mas, no momento, como é emergencial, a limpeza vai ser feita pelos funcionários e vai notificar o proprietário posteriormente. E, nos imóveis, os agentes de saúde e os agentes de combate de endemias vão entrar, vão fazer uma visita, vão inspecionar. E, se for verificado, recipientes, qualquer tipo de coisa que acumule água, vai ser retirado, vai ser orientado o morador, para que tenha mais cautela, mais cuidado com esse quintal. E, assim, a gente vai eliminar os focos que estão causando essas notificações. Tem sido encontrado com frequência focos do mosquito Aedes aegypti? Sim, os agentes que fazem o controle da reprodução do mosquito, dos depósitos, dos recipientes, eles têm encontrado, porque a gente continua em um período chuvoso. E, mesmo assim, eles visitando com as orientações, quando eles voltam na residência por dois meses após, que a visita deles é a cada dois meses na residência, às vezes, infelizmente, eles encontram o mesmo recipiente, da mesma forma que eles deixaram. Então, nesse período, os mosquitos já se reproduziam muitas vezes, né? É necessário, então, que o morador tome providência, quando ele for orientado, quando ele for notificado, que aquilo ali corre um risco de ter um foco, de ter uma possibilidade de criadouro. Então, não é só o serviço do agente. O agente, ele é um agente, né? Um agente de saúde. Ele vai orientar, ele vai fazer o que for possível naquele momento da visita, mas o cuidado tem que ser contínuo. Quantos casos de dengue já foram registrados no município de Itiquira? Olha, nós temos muitos casos de dengue. Nesse ano, no sistema, nós temos 35 casos. Mas a gente sabe que há mais casos, porque muitas pessoas não procuram unidade de saúde. Esses casos só são notificados quando a pessoa é atendida na unidade. E aí, o profissional notifica, né? Para a gente lançar no sistema. Mas muitas pessoas não procuram, né? Ou por achar que não tem necessidade, ou por não ter uma gravidade maior. Então, eles ficam em casa, né? A gente sabe de muitos casos que as pessoas tratam em casa mesmo e não procuram. Mas é importante a gente ter essas informações para levantamento e para providências também. Existe o risco do município de Itiquira sofrer uma epidemia? Olha, existe o risco porque a gente teve o Lira, como a gente já comentou aqui com vocês mesmo. O Lira é um estudo que visa fazer uma pesquisa de como está a infestação do mosquito dentro do município, dentro daquela região. E o Lira foi feito há mais ou menos dois meses atrás. E ele deu esse resultado que Itiquira estava em médio risco de uma epidemia de dengue. E aí foram encontradas muitas larvas, né? Que essas larvas, com certeza, elas nasceram. Os mosquitos já se reproduziram novamente, porque o ciclo dele é muito rápido. E daí a gente tem que tomar providência, porque assim, não é só os serviços de saúde que tem que cuidar. A gente tem que ter o apoio da população. Qualquer depósito, qualquer coisa mínima, pode ser um criador do mosquito. E coisas que a gente acha que não é uma caixa d'água, é uma calha que não está funcionando direito. A gente tem que cuidar, porque ele se reproduz muito rápido. E a contaminação também é muito rápida. Ele pica uma pessoa e rapidamente vem outro, pica de novo, transmite para o vizinho, transmite para todo mundo. Por isso que é uma cadeia que é difícil de ser controlada quando começa a acontecer. Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti transmite outras doenças. Quais são? Ele também transmite a febre amarela, né? Ele transmite febre amarela, transmite dengue, zika e chikungunya. A infraestrutura, juntamente com a vigilância sanitária, o pessoal do tributo, vão se reunir pela manhã, por volta das 8 horas, ali no centro, para definir a maneira que vai fazer. Mas eles vão passar de terreno em terreno, olhando os quintais, o que for de pneu, lata, tudo aquilo que está juntando água, água que pode causar o problema da dengue aí, eles vão estar jogando para fora e aí o pessoal vai passar fazendo a coleta. Neste primeiro momento será atendido somente o centro? É, nesse primeiro momento somente o centro e aí posteriormente os bairros. E qual o horário que começa esse mutirão? A gente vai combinar para a partir das 8 horas da manhã a gente já estar dando a saída ali do local. Tudo aquilo que está aqui é sujeira, que está juntando água, que pode causar a proliferação do mosquito, a gente vai estar coletando. E a gente pede a colaboração dos moradores também, porque a dengue é um problema que se cada um se interessasse em fazer o que é correto, que é a limpeza do seu quintal, nós não teríamos problema de dengue. E qual é a orientação dos moradores do centro? Eles devem deixar o entulho na frente da casa, que um caminhão vai passar carregando? Como que funciona? Sim, se eles puderem fazer isso é de grande ajuda, não só para nós, mas para eles próprios, para a população. Pode estar colocando e que nós vamos passar para fazer a coleta.